Vamos lá para fazer o nosso pão Eu vou começar aqui Aqui eu tenho uma xícara de farinha de trigo E um pacotinho de 10 gramas de fermento para pão Isso aqui nós vamos fazer a nossa esponja para o nosso pão Eu sempre faço assim Eu misturo, você mistura bem Tem gente que mistura direto com a massa Eu gosto mais de fazer assim Deixar o meu fermento ativar em uma parte da massa E depois eu acrescentar o restante Mas aí fica a seu critério Eu gosto assim porque para mim a massa fica muito mais fofinha Eu já fiz de todas as maneiras E a maneira que eu gosto de fazer é essa Tudo bem misturadinho Aqui eu tenho um copo de 250 ml de água A gente vai ver se vai usar essa água toda Porque eu tenho que fazer aqui para ele ficar no ponto certinho Provavelmente iremos usar Vou usar toda Eu quero essa base aqui bem molinha É importante, gente, você fazer Se você for fazer aqui como eu Separadinho para o seu fermento ativar É importante que essa massa fique bem molinha Mistura muito bem Você mexe bem para tirar aquele cheiro de fermento do pão Quanto mais você mexer aqui Mais seu pão vai ficar sem cheiro de fermento Isso é muito importante também Eu botei também uma pitadinha de açúcar Para o nosso fermento reconhecer aqui Porque a gente vai usar açúcar na massa Então, o que eu faço aqui Eu mexo, misturo muito bem Eu não quero o meu pão com cheiro de fermento Então eu faço isso E a massa dessa consistência aqui Porque o seu fermento, a sua massa Vai ficar muito mais fofinha Prontinho aqui E agora o que a gente faz? Agora a gente vem e cobre essa massa, tá, gente? Cobre o nosso fermento Vamos esperar, gente Ele ativar Quando ele ativar, a gente volta fazendo pão, ok? O nosso fermento Olha como que ficou o nosso fermento, gente Olha como que ficou a nossa esponja Dobrou de tamanho, ó E é isso, na verdade, que a gente queria, né, gente? Ela bem fofinha, ó E agora Nós vamos entrar aqui com o restante dos nossos ingredientes Agora que ela já tá bem ativada, ó Pra vocês verem A gente vai entrar aqui, ó Eu tô entrando com um copo de coalhado Mas pode ser iogurte natural também, tá? Isso, gente Faz toda a diferença no nosso pão, tá, ó Eu gosto mais do... Da coalhada Deixa muito mais fofinho o pão Mas o iogurte natural também fica maravilhoso Então, ó Um copinho aqui de coalhada Um ovo inteiro, tá, meus amores? Meia xícara de açúcar E uma pitada de sal, tá? E a gente vai colocar aqui também Duas Duas colheres generosas de margarina Pode ser manteiga Hoje eu vou fazer com margarina Bem generosa eu tô colocando, ó Duas colheres, tá? E aí agora a gente mexe tudo Esse pão é maravilhoso A gente pode fazer na casa de vocês Que é maravilhoso Todo mundo gosta Não tem quem não goste desse pão Esse pão aqui é maravilhoso E muito facinho de fazer, né, gente? Não precisa nem misturar muito aqui, ó E aí agora a gente vai entrar com a nossa farinha Então a gente começa com uma aqui Eu sempre gosto de passar assim, gente Pra tirar o ar da farinha E o pão também fica muito mais fofinho, tá? Você vem aqui e mistura Tchau, tchau, tchau Você vai colocando a farinha E vai fazendo isso Vai misturando, tá? Mais uma xícara, né, gente? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 3 xícaras, meus amores De farinha de trigo E assim, você nunca despeja o seu quilo de farinha de uma vez né gente sempre que a gente faz pão o ideal é que você vai acrescentando aos poucos eu particularmente eu não gosto de pão muito duro eu gosto de um pão bem fofinho se você vê aí no meu canal você vê os meus pães eu sempre faço com a massa molinha porque o pão fica mais fofinho e agora não tem o que fazer né meus amores agora é a hora de sovar eu vou colocar o meu aqui na pedra como eu sovo ele molinho eu já mostrei várias vezes aí pra vocês eu vou sovar o meu aqui por cerca de de dois a três minutos eu quero a massa fofinha tá e eu não vou mostrar pro vídeo ficar muito longo eu tenho vários pãozinho aí eu mostrando passo a passo da sova do pão tá esse eu não vou mostrar eu quero um vídeo mais curtinho foram três xícaras de farinha provavelmente eu ainda vou usar mais uma já vou deixar reservada aqui se eu usar mais que quatro eu também vou falar pra vocês quantas eu vou usar tá aqui até agora tem três tá bom eu vou sovar o meu aqui já volto com vocês mostrando o ponto dessa massa tá eu vei a minha massa por cerca de dois minutinhos não foi mais que isso olha pra vocês ver como como que ficou a minha massa gente uma massa levinha olha de verdade é essa você fazendo a esponja separada fica a massa nessa textura que dá o ponto muito rapidinho ela fica uma massa molinha pra vocês verem eu usei uma xícara eu usei três xícaras e meia de farinha de trigo ainda tem aqui pra gente abrir a nossa massa num total de quatro xícaras você separa aí tá gente porque é de acordo com a sua massa com a marca muda de marca pra marca a quantidade que você vai usar né gente e olha aí gente olha a nossa massa uma massa levinha uma massa maravilhosa olha isso olha que massa linda gente pra vocês verem olha olha isso olha muito fofinha e aqui agora a gente vai dividir essa massa aqui em quatro partes tá meus amores nós vamos dividir assim eu não vou deixar minha massa descansar não precisa você já pode fazer seu pão direto sem precisar deixar sua massa descansar tá gente eu pelo menos não não deixo porque não tem necessidade o pão fica muito bom sem precisar descansar agora se você quer deixar você pode deixar a sua massa descansar né aí vai de gosto né gente tá no meio de partes tá vocês estão vendo aqui né estão vendo quatro partes né gente e aqui agora nós vamos abrir essa massa tá agora você vem você vai aqui abrindo a sua massa devagarinho virando ela é uma massa linda uma massa muito fofinha uma massa muito saborosa gente e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que que a gente vai fazer aqui agora? Aqui gente, ó, nas beiradinhas da sua massa, se você quiser também Se não quiser, não precisa nem fazer, ó, nessa parte que ficou certinha Você nem precisa fazer, ó E também, ó, isso é opcional, faz quem quer Quem não quer, nem precisa fazer Então, ó, com a nossa massa certinha aqui, né O que que a gente faz aqui agora? Você entra com requeijão aqui Somente aqui no meio, né, gente? É onde a gente vai fazer O nosso recheio, tá? Não precisa Também aconselho a não colocar muito Pra não derramar e ficar na forma, tá, gente? Então, ó E aqui agora Você vem aqui Uma fatia de presunto Eu vou colocar o presunto E depois o queijo por cima, né, gente? E você pode intercalar assim também Vamos fazer assim Uma de presunto, uma de queijo Uma de presunto, uma de queijo Então, vamos fazer assim E aqui agora você vem, ó Você faz uma camada de presunto, ó Uma camada de presunto E uma camada de queijo, meus amores Pensa num pão facinho e delicioso É esse E agora aqui É a gosto também E se você gostar, você vem aqui, ó Orégano, tá, meus amores? Você gostar, você acrescenta um pouquinho De orégano No seu pão E aqui agora Você faz isso aqui, ó Você vem aqui Com seu pão maravilhoso Aqui a sua massa maravilhosa E aqui a gente faz assim E aí, gente Depois Na hora de colocar na forma A gente coloca Essa parte aqui Pra baixo Ok, meus amores? Então, vamos lá Eu vou cortar aqui, gente Ó, uns quatro dedos Ó, tá vendo? Vou procurar fazer mais ou menos Pra gente ter uma ideia Você pega a sua forma untada Peraí que eu já mostro Pra vocês, gente E olha isso, gente Vamos completar já já Fazendo o restante, ó Eu vou ficar aqui fazendo todos Iguaizinho aqui E depois eu trago pra vocês Verem como que ficou Quando eu for botar aqui Quando eu for botar aqui Pra ele crescer Tá bom, meus amores? Gente, e aqui está, ó Aqui está os nossos pães feitos Deu duas formas E sobrou esse aqui Olha isso Olha a quantidade Que rendeu de pão Agora eu vou deixar eles crescer E olha isso Olha aí A quantidade que deu Duas formas completas E sobrou três Eu coloquei aqui Então, meus amores Eu vou deixar crescer aqui agora E depois eu mostro pra vocês Quando eu for assar E o que eu quero falar pra vocês É o seguinte Do recheio O recheio é quanto você quiser Eu coloquei aqui Usei no meu aqui Foram quatro xícaras de farinha de trigo Não usei toda, né, gente? Eu usei um pouco menos Sobrou um restinho E de recheio que eu usei Eu usei meio copo de requeijão E usei 250 gramas de mussarela E 250 gramas de presunto Esse foi a quantidade do meu recheio E você usa aí a quantidade que você quer Eu aconselho eu não colocar muito Porque derrama muito Estraga muito Porque fica na forma, né, gente? Mas aí fica a critério de cada um, né? Cada um faz do jeito que gosta, né, gente? Só pra vocês saberem Eu tô dizendo o quanto que eu usei de recheio Ok, minha gente? Eu vou deixar crescer E depois eu volto Pra mostrar tudinho pra vocês, ok? Gente, acabei de passar o ovo no pão, ó E agora eu vou levar pra assar Olha aí pra vocês verem Como que ficou Tá crescendo ainda Vai crescer mais depois de assar E aí depois eu mostro pra vocês Como que vai ficar o nosso pão, ok? Prontinho E vamos assar Olha aí o resultado do meu pão Aqui pra vocês verem de pertinho Esse aqui já tirei Eu assei um pouquinho antes A gente já comeu o pão, ó E esse aqui, gente Eu acabei de tirar Eu só vou desenformar ele Quando ele esfriar um pouco Não vou mexer nele aqui agora Porque tá muito quente Eu acabei de tirar do forno Olha que pão maravilhoso Pensa num pão delicioso Olha isso Fala a verdade Se não vale a pena muito Você fazer seu pão Olha isso, gente De pertinho pra vocês verem Esse é o resultado Do nosso pão O joelho com presunto e queijo Olha isso, gente Eu já comi Tá muito, muito, muito saboroso Gente, vocês não têm ideia Do quanto que tá gostoso E eu esqueci de falar pra vocês Quem gosta de tomate Pode acrescentar tomate também Eu não gosto de tomate no pão Eu até gosto se for tomate seco Mas eu não tinha tomate seco aqui Então O tomate normal Eu acho que não fica legal no meu gosto Mas pra quem gosta Fica perfeito também Olha aí E esse é o resultado final Dos nossos pães Eu espero que vocês curtam Essa receita Que vocês compartilhem Que eu gostei de vocês Se você gostar Deixa um comentário Fala pra mim De onde você tá vendo o meu vídeo Fala se você gostou do pão Se você gostou da receita Eu vou ter o maior prazer em te responder Tá bom, meus amores? Um beijo Fiquem todos na paz de Deus E até o próximo vídeo Tá bom? Tchau